Você consegue identificar o que é verdadeiro ou falso na internet? Você olha para uma foto e fala É, isso aí é montagem, não é real Ou então você olha para um vídeo e fala Meu Deus, eu não acredito nisso, mano Como que o cara fez isso? Mas será que tudo que você vê na internet é real? Ou será que é falso? Então se prepare aí porque hoje você vai ser desafiado para descobrir o que é verdadeiro ou falso Parte 3 Mas antes, se inscreva no canal e como de costume vai deixando logo o seu joinha Tem que aguardar um pouquinho, né? Tem que se inscrever Se inscreveu, tá tudo certo Deixar o joinha Agora tá tudo certo Vamos para o vídeo Puxa a vinheta Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Lucas Marques Opa galera, verdadeiro ou falso, Daniel Molo? Está começando então mais uma edição do nosso quadro Verdadeiro ou falso Um quadro onde a gente pega várias imagens, notícias e vídeos da internet E junto com vocês a gente descobre se é verdadeiro ou falso E não esqueça de deixar nos comentários se a imagem é verdadeira ou falsa junto com a gente, tá bom? Deixa vários comentários que vai ser legal de ver depois Então vamos começar Aranha gigante do Iraque Essa foto tirada pelas tropas americanas no Iraque circula na internet desde 2004 Aranhas gigantes que podem correr a 20 km por hora Que teriam sido capturadas pelo exército americano Olha só o tamanho dessa aranha E me diz aí, o que você acha? Essa imagem verdadeira ou falsa? Pode comentar aí Por mais que pareça montagem galera Essa aranha é verdadeira Pelas sombras e luzes dá pra ver que a imagem não foi editada O que acontece é que essa foto possui uma ilusão de ótica Essa aranha que vocês estão vendo aí na verdade é a aranha camelo E essa espécie mede aproximadamente 10 cm É que na foto essa aranha parece ser bem maior Mas se reparar bem ela só está mais próxima da câmera Por isso que ela dá esse efeito de ser muito grande Pô, mas 10 cm de aranha já é grande demais, né? Cê é louco, véi? Ô garoto tartaruga ninja O garoto tem o que parece uma casca de tartaruga nas costas Não é bem uma casca, né? Parece ser montagem E aí, o que é isso que está nas costas do menino? Essa foto é verdadeira ou falsa? Por incrível que pareça, essa foto é 100% real Esse que está na foto é Didier Montalvo Um garoto colombiano que sofre de uma doença rara Chamada nevomelanocito congênito Esse garoto passou por uma complicada cirurgia no Reino Unido Para remover essa casca nas costas de Didier E a cirurgia deu certo Tirando essa casca, ele perdeu cerca de 20% do seu peso corporal É porque não é uma casca? Parece mais uma verruga gigante, sabe? Mas mesmo perdendo muito peso, ele se recuperou e hoje vive uma vida normal ET congelado na Sibéria Agora temos um vídeo que foi gravado em um lugar da Sibéria E começou a rodar na internet desde 2011 Um cara estava andando na neve quando encontrou um ET no gelo Olha isso aí O ET não está em boas condições O que você acha? Verdadeiro ou falso? Embora o vídeo pareça ser falso O vídeo é falso, galera Esse vídeo bombou muito Em poucas semanas pegou mais de 10 milhões de vídeos E é claro, deixou muita gente curiosa e perplexa Inclusive, mexeu tanto com a galera Que até as autoridades locais foram investigar se o vídeo era verdadeiro ou não E tentar descobrir de onde teria vindo tal alienígena Então, depois de serem muito incomodados e pressionados pelas autoridades Os criadores do vídeo confessaram o que fizeram O vídeo era feito por eles Era fake O vídeo foi feito por dois diretores de cinemas Que são apaixonados por aliens E eles falaram que o alienígena foi feito com pele de galinha e pedaços de pão Se você achou que esse ET seria verdadeiro Você foi enganado pelo alienígena do pão Pão e galinha Ursos jogando hockey E esse vídeo de vários ursos disputando uma partida de hockey Esse vídeo teria sido gravado durante um intervalo de uma partida lá na Rússia Os ursos jogando hockey E aí, esse vídeo é verdadeiro ou falso? Você já comentou aí? Se você comentou que o vídeo é falso Você errou, galera O vídeo é verdadeiro, véi Por mais bizarro que seja isso A Rússia tem uma tradição de treinar ursos para fazer performance E pelo jeito esses ursos são muito bem treinados Porque fizeram um bom espetáculo para o seu público E geralmente esses ursos fazem essas apresentações Nos intervalos das partidas de hockey lá na Rússia Filhote de dragão negro Bom, responde aqui uma coisa pra gente Vocês acreditam em dragões? Vocês acham que eles existiram? Realmente, né? Existiu um dragão que voava, cuspia fogo e tudo mais? Porque na internet rola uma foto Que mostra um creme de um dragão Que foi achado na praia E aí, galera? Já vai comentando aí embaixo se essa imagem é verdadeira ou não Bom, galera Se você comentou que a foto é verdadeira Você errou, né? Porque a foto é falsa Não tem nem o que falar Essa aí se trata de uma escultura Feita por um artista Infelizmente, dragões não existem na vida real Só em filmes e desenhos Existem muitas teorias de que realmente já existiram dragões Mas isso já faz muito tempo Quem sabe também não podemos trazer um vídeo contando as lendas dos dragões pra vocês Ainda falando de dragões Vamos mostrar pra vocês uma foto que viralizou ainda muito mais Foi encontrado na Ásia Uma espécie de lagarto muito similar com um dragão Essa criatura teria sido encontrada soterrada Próxima a uma montanha vulcânica É, e aí agora já deu tempo de você comentar se é verdadeiro ou falso E aí? É verdadeiro ou falso? É, meus amigos Essa foto mais uma vez é fake Essa foto nada mais é do que uma montagem Feito em cima de uma outra foto De um bicho muito parecido com um dragão Aí os caras só adicionaram os elementos e pronto Virou o dragãozinho lá do filme Como treinar seu dragão A gente colocou esses dois dragões no vídeo Porque vocês pedem muito pra fazer vídeo de dragões Então tá aí duas imagens E também se vocês quiserem um vídeo sobre dragões Comentem aí E deixa seu like Mas essas duas imagens aí dos dragões Infelizmente são falsas Quem sabe a gente não traz algumas que são verdadeiras Agora vamos falar de uma garota Que teria feito mais de 50 cirurgias Pra ficar igualzinha a Angelina Jolie A moça teria gastado mais de 400 mil reais Pra ficar com essa aparência E aí? Essa imagem é verdadeira ou falsa? É galera Se você comentou que é falso Parabéns Você acertou Essa da foto é Sarah Tabar Uma jovem iraniana com 23 anos Essa jovem realmente fez algumas plásticas Mas não tem nada a ver com essas fotos aí Que a galera tá circulando Dizendo o que ela fez pra ficar parecida com a Angelina Jolie Essas fotos bizarras Que mostrariam a plástica Na verdade se tratam de fotos photoshopadas Fotos que a galera alterou pra poder ficar dessa aparência assim Mas essa história se espalhou tanto na internet Que a própria Sarah Teve que se pronunciar Dizendo que fez algumas plásticas sim Mas não foram 50 plásticas Então essas fotos que circulam Se passando pela plástica da Angelina Jolie São montagens Peixe-lobo encontrado no Japão Mais outra foto com origem asiática Essa foto deixou muita gente assustada lá no Japão A foto viralizou por mostrar um peixe gigantesco Com uma aparência totalmente diferente E aí? Essa foto é verdadeira ou falsa? Essa foto galera é 100% verdadeira Essa foto foi tirada em 2011 Poucos meses depois do desastre nuclear de Fukushima Esse peixe é normal É de uma espécie chamada peixe-lobo E esse daí tinha 2 metros de comprimento Geralmente essa espécie cresce um pouco mais de 1 metro Mas esse aí era um peixe-lobo mais velho E um pouco mais mutante E conseguiu chegar a 2 metros de comprimento A boca desse peixe é tão grande Que poderia caber uma criança aí dentro Mas fique tranquilo Porque esse peixe só come caranguejos E outras coisas do mar Ele não ataca criança nem ser humano Alguns acreditam que esse peixe ficou tão grande Devido a radiações que aconteceram em Fukushima Pois a água ficou contaminada E acabou deixando o peixe mutante E aí galera? Sem ser falso Quantas vocês acertaram? Comente aí também o número que vocês acertaram E também sendo verdadeiro Já clicou no joinha aí embaixo? Se não, clique agora e deixa seu joinha Né galera? Vocês gostam muito desse quadro Então o joinha conta para a gente continuar a fazer esse quadro E também quanto mais joinha Mais a gente vai saber que vocês estão gostando Então deixa seu like Outra coisa Se inscreva aqui no canal Para você não perder vídeo Pois estamos soltando vídeo todos os dias Não esqueça também de assistir o vídeo de ontem Que tá muito legal E aguarde o vídeo de amanhã Tá bom? Ou se não faz uma maratona no canal Entra aí e veja um monte de vídeo Exatamente Redes sociais aqui na tela Danimor Lucas Marques E você sabia vídeos do nosso Instagram De curiosidade Segue a gente lá Isso mesmo galera Vai lá no nosso Instagram Troca uma ideia Manda um joinha Manda um verdadeiro ou falso Exato Mande alguma notícia que você acha que possa ser verdadeiro Ou uma que você sabe que é falsa Ou uma imagem né? Enfim É qualquer coisa para a gente abordar aqui no verdadeiro ou falso Beleza? Então por hoje é só Tá bom? Isso tudo pessoal Valeu! Tchau 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 Tchau